Agora sim, a última da noite, Unidos de São Lucas Carnavalesco é o Felipe Milanês, aqui do Canal do Carnaval Então vamos desejar muito sucesso Muito boa sorte nesse desfile E eu vou tentar ser imparcial Bate palma aí, bate palma aí, minha escola Coisa linda Chegou a São Lucas Chegou a São Lucas Vamos embora Vamos cantar para o nosso pavilhão Vamos cantar, vamos cantar para o nosso pavilhão Vamos, vamos nessa ponte Vamos, vamos show Vamos assim, vamos assim São Lucas, das escolas a mais bela São Paulo na passarela Faz a bebida arrepiar São Lucas, das escolas a mais bela São Paulo na passarela Faz a bebida arrepiar O meu coração bate mais forte Ao ver a minha escola de gelar Vermelho, branco e preto é o nosso mato Unido, sentindo a luz É do alto, é do alto, é do alto O meu coração brilha, a bateria Ilumina o tempo Olha, olha Sou eu Que solta o vela contra as noites de eu no ar Enquanto a bandeira do chama Onde eu, mas Sou eu Sou eu Que solta o vela contra as noites de eu no ar Enquanto a bandeira do chama Onde eu, mas Mas olha Olha Que emoção A harmonia desse povo jogador Os amigos que vêm pelas veias Só na mão do nosso caminhão É que no que pensa eu rir Não dá somar É que no rio Continuando o fulgão do maratão O que é que eu sou com você É que eu sou a cstra É que eu sou a cstra É que eu sou o chão Eu sou o chão Ao sol Nos futuros encajou Seuボa E o jovem Eu vamo E o jovem Música O ja collected O jovem A força É que eu sou o chão E eu sou o chão É que eu sou o chão É que eu sou o chão Olha o aquele Tu amada sobrilha São o chão Tô oshaped São Lucas! Bate pra mim! Coisa linda, coisa linda! Vambora! Vamo cantar, vamo cantar pro jogueiro, vamo cantar gente! Só vou pedir uma coisa pra minha escola! Vamos cantar, vamo cantar! Vamos riscar esse chão aqui! Que hoje é o nosso dia! Alô São Lucas! Vambora! O ESP, a matriz do samba! Convido a adentrar a mazarela do samba! A Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unidos de São Lucas! Presidente, Adriano Ferreira! O Medão! Compositori, Sandinho Lucera e companhia! Indete! Tuca Maia! O mestre de bateria é o mestre Andrew! Primeiro casal de mestres de sala em porta-bandeira! Eric Sorriso e cara com trofo! Direção de harmonia é o César Oliveira! O diretor de carnaval é o Rafa e o Marcelo! Carnavalesco Felipe Milanes! Eles vêm trazendo pra avenida do samba o enredo! Tchoco! Alô! Unidos de São Lucas! Obrigado, Klaus! Obrigado, Danilo! Obrigado, Kelly! E vamos pra introdução! Vambora, mestre! Vambora! Alô! Música Música É pura emoção Música 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 Deu algum problema aqui no som da pista Mas a São Lucas não desanima, não desiste 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 Mas a São Lucas não desiste Mas a São Lucas não desanima, não desiste Mas a São Lucas 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 não desiste Amém. 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 Este foi o de Cine da São Lucas Aqui no Sambódromo do Aé Aqui no Butantã, desculpa E é isso Muito obrigado a vocês Se inscreva no canal Deixa o like Que a gente está sempre com vocês Eu vou acompanhar a escola aqui Porque é a última E aí? O que vocês acharam da noite? Deixa aí Os comentários Eu falei a Embi, gente Desculpa A apuração é amanhã Oito horas Se liga no canal Que a gente vai fazer a transmissão Na opinião de vocês Quais foram as melhores da noite? Sobem duas para a liga Então, Gabriela Eu também achei que era a quarta Mas o Nenê falou aqui no microfone Que vai ser amanhã Fica de olho no canal Que a gente vai Que a gente vai trazer para vocês Tá bom? Dasasting mais Ade later Que a gente vai Vai ter que ir A menina Há não Vem Esse kyla Eu também achei que éоссala Pode Fica de olho no ‰ O seguinte Fica de olho no chão Amém. 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 Então é isso, gente. Muito obrigado. E até amanhã na Puração. Muito, 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 muito obrigado a todos vocês que acompanharam o canal do Carnaval por mais um ano.